Jogos em mídia digital para Playstation 4, Playstation 5, Xbox One e Xbox Series com melhor custo-benefício é na Cisney Games. Personalize e proteja seu console comprando uma skin da hora na Pop Art Skins. Links na descrição. Fala aí galera, beleza? Guto aqui de volta com mais um vídeo pra vocês e galera, pro vídeo de hoje eu trago aqui uma bomba, exatamente uma bomba. Teremos um Battlefield gratuito provavelmente, isso foi dito de forma oficial por parte da EA, se não é vazamentos, não é rumor, viu? Eu vou passar pra vocês, vou passar todas as informações, tá? Que empolga bastante e mais notícia gamer pra vocês ficarem atualizados. Então antes de começar o vídeo, clica embaixo no gostei que isso ajuda demais o canal. Se inscreve no seu canal de paraquedas, não conhece o canal pra não perder nenhum vídeo. Ative o sininho, coloca todos pro YouTube e enviar os vídeos novos pra vocês aí todos os dias. Lembrando que aqui embaixo na descrição está a Pop Art Skins, com skin pra console, pra você personalizar o seu console e eftar ele de poeira de arranhão. Tem vários modelos, você vai deixar o seu console bem bonito e é bem baratinho, cara. Corre lá e adquire sua skin, está aqui embaixo na descrição do vídeo, beleza? Pois bem galera, é o seguinte, Battlefield gratuito, é isso mesmo que vocês leram no título, não leram errado. Electronic Arts, a própria EA, está considerando transformar alguns modos sim de jogos e aspectos de Battlefield em free to play. Quer o que? Grátis pra todos. Você baixar o jogo agora que você quiser, pra sempre. Quer melhor do que isso? Muito bom né, ó. Durante seu último trimestre fiscal, a empresa foi questionada sobre Battlefield 2042 e Battlefield Mobile também. A beta de Battlefield 2042 foi testada por mais de 7 milhões de jogadores. Um sinal tangível de um grande hype em torno do novo FPS da Electronic Arts, que sai em novembro com grandes expectativas da editora e também da comunidade. Esse mês ele vai estar lançando, e eu estou aguardando muito, é gráfico e tudo. Eu sou fã de Battlefield né, quem gosta né, prato cheio. E quanto ao futuro da franquia? Sabemos que estúdios da Electronic Arts estão trabalhando em Battlefield Mobile também, como parte de um plano de expansão para a série, que também pode incluir a publicação de jogos triple A's e gratuitos. Sim, nada está correto ainda, mas durante a última reunião com acionistas, o CEO da Electronic Arts, o Andrew Wilson, disse que Battlefield free to play faz sentido para empresas sim. E ele falou o seguinte, não temos nada a anunciar no momento. É o Battlefield 2042 será lançado como jogo premium pago. No entanto, eu admito que faria sentido pensar em experiências de jogo grátis para alguns aspectos do jogo, e um produto F2P no ecossistema do Battlefield pode ser útil para a marca. É basicamente o que? Igual a Activision tem com o Call of Duty, que tem separadamente o Warzone, que é um Battle Royale, que hoje a gente vê como é que é. É um sucesso grandioso no mundo todo. Então, basicamente, a EA está pensando em fazer o mesmo. Um Battlefield free to play. Tanto versões celulares, quanto para consoles. No caso, Playstation, Xbox, todas as plataformas. Porque por ser free to play, o interesse é expandir para que todo mundo jogue. Porque senão não teria por que ser grátis, né? Então, obviamente, a gente poderia ter sim, poderia não. A gente vai ter, com certeza. Porque eles dizem que faz sentido. E estão pensando nisso. O CEO da própria Electronic Arts falou. Que estão pensando nessa possibilidade de fazer um Battlefield totalmente gratuito. Cara, seria muito da hora. Igual o Warzone, a gente tem o COD, teremos também do BF, no estilo de BF. Só que grátis, né, mano? E olha lá. Free to play é um modelo de negócio adotado pela concorrente direta, que é o Call of Duty Warzone, como eu tinha mencionado aqui. E também por outros títulos AAAs, como o Hellinfinity, que oferecerá uma campanha premium e um setor multiplayer gratuito com o objetivo de ter alto número de jogadores. Ou seja, ainda tem a possibilidade de, ainda no Battlefield 2042, galera, que vai sair agora, é pago. Mas a gente teremos, através dele, uma versão gratuita, que seria modo gratuito, né? Exatamente do Battlefield 2042. Pode ser que isso venha a acontecer. A própria EA está pensando no caso. É algo muito bom. É algo muito bom mesmo. Aqui fala que o objetivo é ter número de altos jogadores no modo online. Contando, é... Cortando os custos de entrada para o modo multiplayer. Isso atrai muito, né, cara? Tipo assim, ah, o Battlefield 2042 é pago. Tal modo é gratuito. Muita gente que não pode comprar, não vai comprar, vai dar uma chance para o gratuito. Porque é de graça. Porque de graça tem gestão na testa. Vai lá, vai baixar o gratuito. Vai jogar, tipo um Battle Royale gratuito do BF. Vai gostar e fala, ah, agora eu quero o jogo. Entendeu? É uma estratégia, basicamente. E vai ter conteúdo para a gente jogar sem pagar. Muito bom, né, cara? Essa informação é muito bom mesmo. E a gente nunca teve. E pode vir a acontecer. Enfim, outra informação. Sony perde parte dos direitos da marca Vita, do PS Vita, na Europa pela falta de uso. Sim, senhor. Decisão de revogação de alguns direitos acontece após o pedido da Vieta Audio. Exatamente. O Tribunal Geral da União Europeia está de acordo com em vigorar alguns direitos da marca Vita nas mãos da Sony, né? A empresa japonesa registrou o termo para uma variedade de itens relacionados a videogames e também do que diz a respeito a suporte de dados contendo programas e de áudio e imagem. A decisão de revogação foi aplicada nessa categoria em razão do pedido da Vieta Audio em 2011. Sua principal alegação era de não uso da marca pela Sony. A gigante dos games até tentou contra-argumentar ao citar o Playstation Vita mas acabou rejeitada pelo Tribunal e de acordo com as informações do Game Industry, galera, o portátil pode ser considerado como portador com suporte de áudio e imagem exatamente com de direitos mas como funções secundárias já que o objetivo principal é jogar videogames, né? Além disso, o Tribunal julgou que tais recursos para o Playstation Vita não eram fundamentais para a experiência completa dos consumidores. Na verdade, essas ferramentas funcionariam como complementos para os positivos. Que loucura! Ela vai perder parte do direito da marca Vita mas o Vita saiu de linha não sei o que que isso vai virar. Enfim, tô passando a notícia pra vocês aí porque o canal é de informação. Enfim, outra coisa. Outra notícia também, galera, bastante interessante. Patente sugere que PS5 possa ter upscale em tempo real semelhante ao DLSS da NVIDIA. O documento foi descoberto por usuários no Reset Era recentemente. Venha comigo que eu vou passar a informação. Olha só, a Sony pode estar trabalhando em uma função de upscale em tempo real para o PS5 e Playstation VR. Pelo menos, é isso que sugere uma nova patente registrada pela gigante japonesa recente. Segundo os detalhes do documento descoberto pelos usuários da Reset Era, publicada em 28 de outubro, a função é um método implementado por computador para completar uma imagem. Como vocês podem ver como exemplo quando eu falo, é o seguinte, essa metodologia foca na finalização de uma imagem que apresenta regiões com dados ausentes ou corrompidos com o auxílio de conjunto de algoritmos que modelam abstrações usando várias camadas de processamento em tempo real. Essa função é bastante semelhante no DLS da NVIDIA, que usa a tecnologia de upscale de suas placas de vídeo para melhorar a resolução em tempo real sem afetar significamente o desempenho do jogo na verdade a taxa de quadros também pode ser otimizada no processo no PS5 isso seria muito possível ainda mais considerando os milagres que o SSD do PS5 vem fazendo e pode fazer por fim a patente observa que o sistema pode ser usado dentro de um dispositivo de realidade virtual também então galera seria basicamente o que? o PS5 com upscale em tempo real é igual vocês estão vendo nessa imagem basicamente o FPS do jogo aumenta e normalmente no videogame quando você quer ter desempenho a qualidade tem de cair não é? então aí você vai colocar o desempenho alto e esse upscale que é basicamente vai melhorar otimizar a imagem mesmo com desempenho alto aí você vai ter mais um melhor gráfico no jogo como vocês podem ver os detalhes como muda que é tipo uma simulação que fica bacana você vai jogar com desempenho muito bom e com qualidade boa também é isso basicamente que acontece essa função de upscale para quem não sabe enfim está aí as informações para vocês e do vídeo muito obrigado a todo mundo que assistiu comenta aqui embaixo o nome de vocês e até o próximo valeu a todos e falou tchau 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 tchau